Os gols de ontem pelo Campeonato Paulista, vamos lá, começando com o Paulista em São Paulo, derrota do time Tricolor, tá aí o Fabiano, 1 minuto, 1 a 0 pro Paulista, no rebote do Rogério Senna. Mas o Rogério marcou 99º o gol dele, né? O Eldinho aumenta para o time da casa, 2 a 0. Passou entre as mãos dele. Paulista que foi derrotado pelo Atlético, pela Copa do Brasil. É, a gente falava que não era um time fácil para o Atlético vencer, o Atlético conseguiu a vitória, mas o São Paulo já foi lá e passou a puro, né? Aí o Rogério Senna de pênalti, gol número 99, né? O oficial, né? Não tem gol, mais gols, mas a FIFA não considerou, então só vários oficiais. Aí Vanderlei aumentando a vantagem para o time de Jundiaí, 3 a 1. Essa não deu gol para o Rogério, né? Não, aí não tinha. É nenhum dos gols ele teve culpa. E o São Paulo ainda diminuiu com o Dagoberto, final Paulista 3, São Paulo 2. O Dagoberto é um atacante também que eu gosto de ver jogar. Ele é rápido e está sempre presente na área também. E marca sempre gols importantes. Corinthians e Oeste. Paulinho de cabeça, 1 a 0. O Liedson fez o segundo, décimo gol dele. E o Dentinho, né? Meio sem jeito, fechou o placar. 3 a 0 para o Corinthians, para cima do Oeste da cidade de Itápolis. O Oeste estava entre os oito, está ainda, né? Para brigar. Olha o Bruno. O Liedson chutou mascado e o Dentinho... Totalmente sem jeito, né? Mas o importante é a bola da rede. O pessoal pediu o gol, mas foi no barriga. Santos e Mogi Mirim, o passo do Ganso, o gol do Zé Love, Zé Eduardo, 1 a 0. O Keystone fez um belo gol, né? É, o segundo. Keystone vai fazer o gol. Olha o que ele faz. Olha que jogada de futsal, né? Puxou e... 2 a 0 para o Santos. Keystone, eu torço que ele se reencontre, né? Porque ele perdeu um pouco de espaço. Exatamente. De grande jogador que seria... Aí o Cristiano, né? Diminuindo para o Mogi Mirim. 2 a 1. Sem chance também. O goleiro. E na sequência o gol do Edu Dracena, de cabeça. Santos 3, Mogi Mirim 1. Jogo disputado lá na Vila Belmiro. O Santos está sem técnico ainda e... A exemplo do Fluminense vai tentar uma reação do Libertadores. O Lincoln perdeu um gol ontem, foi brincadeira. Palmeiras e Linense. Patrick, de longe, hein? 1 a 0 para o Palmeiras. Você pegava essa? Lamento aqui. E aí o pênalti no Michael Jackson. O Adriano, Michael Jackson, né? Olha só. Foi. Se é o Rodolfo, não dá. Na cobrança, Kleber 2 a 0. Olha lá, Paulo Baier. E o terceiro gol foi marcado pelo Patrick. O segundo dele no jogo, Palmeiras 3 a 0 no Linense.